Investigadores da Polícia Civil de Humarama realizaram o fiel cumprimento de dois mandados de prisão preventiva contra um casal de assaltantes. Os dois cometeram o crime no dia 15 do mês passado, no Jardim Aeroporto. Eles eram amigos da vítima e pediram uma carona. Logo depois, cometeram o roubo. Um desses mandados de prisão preventiva foi cumprido no dia 31 de 10 de 2022, agora. Foi contra um homem de 34 anos e ele foi encontrado pela polícia nas proximidades do antigo terminal rodoviário aqui do município de Humarama. O segundo mandado de prisão foi em desfavor de uma mulher de 27 anos e foi cumprido hoje, dia 3 de novembro de 2022. E ela também foi encontrada nas proximidades do antigo terminal rodoviário aqui de Humarama. São dois mandados de prisão preventiva. O crime aconteceu no mês passado no Jardim Aeroporto. A vítima foi golpeada várias vezes durante o assalto na face, pescoço e braços, além de ser forçado a entregar o aparelho de celular, carteira e passar a senha do cartão de crédito. Esses dois indivíduos, esse homem e essa mulher deram voz de assalto a ele. Estavam de posse de uma arma de fogo, um revólver preto, não se sabe o calibre, e também de uma faca. Segundo a vítima na rua e no boletim de ocorrência, enquanto a mulher empunhava a arma de fogo, o homem o ameaçava, exigia ali que ele entregasse seus pertences pessoais e de posse da arma branca, da faca. A vítima se recusou, chegou a entrar em luta corporal com esse suspeito e nesse momento ele foi atingido por diversos golpes de arma branca que atingiram ali a região do rosto, a região do pescoço e ele ficou gravemente ferido. Então esses indivíduos subtraíram ali o celular, obrigaram a vítima a fornecer a sua senha bancária e a vítima acabou cedendo, então eles subtraíram outros valores da vítima, da conta bancária também, e também o veículo da vítima. Os presos foram encontrados nas mediações da antiga estação rodoviária e foram encaminhados para a delegacia onde permanecem à disposição da justiça. O carro roubado foi encontrado horas depois abandonado. A vítima permaneceu no local ferida por cerca de 10 horas, até conseguir pedir socorro. Esses fatos foram comunicados aqui à polícia civil, que realizou as investigações do caso, conseguiu identificar essas duas pessoas, então houve aí a representação pela prisão preventiva desses indivíduos, o que foi concedido pelo Poder Judiciário e resultou no cumprimento desses mandados de prisão. Desses dois indivíduos presos, o indivíduo masculino possui passagens pelo crime de uso de drogas, a mulher não possui passagens e os dois são frequentadores assíduos ali do antigo terminal rodoviário, estão sempre ali fazendo o uso de drogas.